Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Criando com a Dorica. Eu sou a Adri Mello e hoje eu vim aqui para falar sobre gratidão. Na segunda-feira passada foi o nosso primeiro vídeo de segunda, chamado Papo de Segunda. E eu gostaria de dizer para vocês que o carinho que eu recebi pelos vídeos foi tão grande, tão grande, que eu não sabia nem como agradecer as pessoas por tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia. E hoje eu vim aqui para falar sobre gratidão para vocês. Então eu trouxe uma historinha que fala sobre gratidão. Desculpe. Charles Blanc era um piloto de caça americano que teve seu avião abatido durante a guerra. E ele, apesar de ter o avião abatido, ele conseguiu se salvar graças ao seu paraquedas. E após isso ele foi preso por seus inimigos. E ele ficou durante seis anos preso. E depois disso, quando ele foi solto, ele passou a dar palestras. E falar sobre as suas lutas, as suas dificuldades. Durante uma dessas palestras, ele foi a um restaurante almoçar. E um rapaz chegou para ele e perguntou, você é Charles Blanc? Ele disse, sim. E ele vinha assim, eu sou o rapaz que dobrava os seus paraquedas. E ele abraçou esse rapaz e disse, muito obrigada, você salvou a minha vida. E depois eles ficaram conversando durante um tempo. Foi bem agradável a tarde deles. E ele acabou indo embora. Durante a noite, ele ficou pensando que ele nunca havia agradecido aquele rapaz por tudo que ele tinha feito. Ele salvou a vida dele. E ele não foi capaz de um dia, durante o tempo que ele trabalhou junto com esse rapaz, de dizer bom dia, obrigado por você fazer isso por mim. Ou conversar com esse rapaz. Ele nunca tinha feito isso. Então, a partir dali, ele cada vez que começava as suas palestras, ele perguntava, você já agradeceu a quem dobrou o seu paraquedas hoje? E isso eu faço essa pergunta pra você. Você já agradeceu hoje a Deus porque você abriu o seu olho e teve a oportunidade de ver a sua família, de conversar com as pessoas que você ama? Você já agradeceu por poder enxergar, por poder falar, por poder ouvir? Você já agradeceu por isso hoje? Você já agradeceu o seu marido por ele estar do seu lado e ser companheiro? Você já agradeceu a sua mãe, o seu pai, por tudo que ele fez pra você? Você já agradeceu o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe? Você já agradeceu hoje? Pois é, gente. O espírito de gratidão é o bem maior que nós temos. Se você for grato a alguém hoje, com certeza, com certeza, essa pessoa vai ter o prazer de fazer as coisas por você. Então, gente, essa semana nós vamos praticar a gratidão. Eu espero que você esteja comigo pra que a gente tenha uma humanidade muito melhor. Porque eu sei, gente, que se nós plantar um pouquinho, cada uma de nós plantar um pouquinho de gratidão, onde a gente estiver, na nossa casa, na nossa comunidade, a gente vai espalhar esse amor, tá bom? E como gratidão por tudo que vocês têm feito pelo canal, eu trouxe esses porta-mantimentos pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com todo carinho. E bem facinho de fazer, gente. O vídeo é rapidinho. Desculpa algumas falhas, mas eu fiz com muito amor pra vocês, tá bom? Gente, eu vou pedir mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. O seu like é importante, gente. Se você não deixar o seu like, o YouTube não tem mandado as notificações dos vídeos. Se você clicar ali em gostei, ele vai mandar a notificação, tá certo? Muito obrigada. Ah, continue mandando os seus comentários e as suas sugestões. Espero que a Tuani, que deixou o comentário na semana passada, dizendo que queria dicas de cozinha, goste. Bom, um abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, pro nosso projetinho de hoje, nós vamos precisar de vidros de conserva, o que você tiver na sua casa. Pode ser, inclusive, esses pequenos aqui, ó. Pra você guardar os seus mantimentos, ou alguma coisa que você queira. Vamos precisar de tinta spray. Agora que o nosso molde já tá cortado, nós vamos fazer o risco nesse vidro aqui também, pra nós ver como fica, tá bom? Eu vou usar a trena. Se você usar, aliás, a fita métrica, se você usar a régua, a mesma coisa. Você vai vir aqui, eu vou deixar 10 centímetros daqui, ó. Eu mais ou menos calculei esse... Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, gente. Esse risquinho que tem aqui, ó. Tá? Então, eu vou contar 10 centímetros a partir daqui. E agora, gente, nós vamos pegar e colocar a fita métrica de risco em risco aqui, ó. Você coloca bem num risquinho. Estando nos riscos, você vai fazer o contorno do seu vidro. Agora, no nosso vidrinho pequeno, eu vou usar essa parte aqui de cima, ó, como a nossa... o nosso limitador. Então, eu vou colocar aqui a fita e vou vir fazendo a volta, grudando bem aqui nessa parte. Pronto. Grudei aqui. Tá grudado. Agora, nós vamos pintar aqui a parte de baixo, tá bom? Eu uso uma caixa de papelão e pinto dentro pra não fazer muita bagunça. Eu retirei esse molde dessa etiqueta lá no Google. E aí, o que que eu vou fazer? Eu passei pro papel. Agora, eu vou fazer o recorte todo aqui da nossa etiqueta e vou vazar aqui o nosso molde, tá bom? Então, pessoal, como nós não tínhamos aqui o papel contact, eu resolvi usar um pedacinho do bagunça que eu tinha. Mas se você for comprar, tiver que comprar, você compra já o papel contact, claro, né? Também, se você tiver em casa, tinta pintalousa dá. Se você tiver, de repente, você quiser fazer, pelo menos pra decorar, você também pode usar papel color set, colar também do jeito que eu vou colar, com cola quente. Mas daí teria que ser pra enfeite mesmo, né? Não daria pra você lavar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou riscar no... Já tá cortado as nossas etiquetas. Nós vamos colar. Eu vou colar aqui com cola quente, mas eu acho que seria melhor você colar em casa com a cola universal, tipo a pegami, ou essas assim, tá? Que daí vai ficar... Não vai ficar volume. Talvez aqui fique um pouquinho de volume. Olha só como ficou. Agora vamos colocar as tampinhas e vamos escrever os nomes dos nossos mantimentos. Então, pessoal, vamos passar pra parte de colocar o puxador nas nossas tampinhas. A tampinha de plástico, ela tem uma marquinha aqui, ó. Não sei se você enxerga. Por aqui também dá pra ver. Deixa eu ver ali, ó. Tá? Então, assim, o que que acontece? Por ela ser de plástico, eu vou lá no fogão, vou aquecer com a ajuda de um alicate, vou pegar o prego, vou aquecer e vou furar. Já de metal, eu vou bater com o martelo aqui, ó. Venho com o martelinho, né? O meu martelo que faz tudo. Tem... Tem chave, tem serrote, tem tudo aqui. Você dá uma batidinha de leve. E você vai vir com o parafuso pequenininho, vai colocar aqui. Eu vou ver minha chave aqui. E aí você vem com a chave de fendo, o parafuso, e coloca ele aqui nesse buraquinho. Consegui colocar agora. Vou desenroscando ele aqui. E vou colocar nosso puxadorzinho aqui, gente, ó. Pronto, gente. Já apertei o parafuso. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pintar por dentro e por fora esse daqui. Eu não sei, gente. Gente, sinceramente, eu acho que essa tinta não é... É tóxica, na verdade, né? Então você deveria usar com... Para guardar alguma outra coisa que não seja alimento, tá bom? As brancas, não... Eu vou pintar por fora. Não vou pintar por dentro. Daí você pode guardar alimento, tá certo? Eu vou ali pintar e já mostro para vocês. Então tá aí, gente. Olha os nossos porta-mantimentos estão prontos. Espero que vocês tenham gostado. Muito fácil de fazer. Você vai poder aproveitar os vidros que você tem em casa. Ou de repente você consegue com alguém esses grandes aqui. São ótimos esses vidros. E claro, gente, eu aconselho vocês a comprarem o papel contact para colocar aqui. Eu usei o bagum, mas não é provisório. Porque eu não tinha aqui. E hoje nós estávamos com dificuldade de trânsito aqui onde eu moro. Então eu não quis sair para comprar para fazer para vocês. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. E não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é muito importante para o canal. Tá bom, gente? Um abraço e até o próximo.